Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, nessa bênção da noite, hoje dia 10 de julho, nessa segunda-feira, começando a semana, com muita confiança no Senhor, pedindo graças, bênçãos, louvando a sua grandeza, a sua misericórdia, Deus poderoso, Deus dos impossíveis, Deus salvador, que o Senhor olhe por você e todas as suas necessidades e que essa bênção da noite de hoje seja muito fecunda na sua vida. Portanto, me acompanhe muito bem até o final, pedindo graças ao Senhor, preparando aí também a sua água, daqui a pouquinho vamos abençoá-la após a pregação, tá bem? E você curta aí esse vídeo desde agora, é importante para levar o nosso canal ainda mais adiante, está crescendo cada vez mais com as bênçãos do céu. Olha, você também deixa o seu comentário aí, lembre-se de compartilhar essa oração com outras pessoas. Querido, querida, começando a semana bem, com a graça de Deus, confiantes, renovados em nossa fé, eu quero rezar o Salmo 91 com você. Preste bem atenção, coloque-se como aquele que é abençoado pelo Senhor nesse Salmo, viu? Você que confia no Senhor, ponha-se no lugar dessa pessoa, aquela pessoa que usufrui da confiança do Senhor, que procura a segurança de Deus. Seja você, portanto, lembre-se que o Senhor está dizendo para mim e para você, neste Salmo 91. Preste bem atenção nesse sentimento, o Senhor fala a mim e a você. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de todos os perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que sou Deus o Senhor. Quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Que essa oração deste salmo seja vida na sua vida. Contemos sempre com a proteção de nosso Deus. Vamos iniciar, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir o Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Nesta segunda-feira, neste dia 10 de julho, vamos ouvir a palavra do Senhor na liturgia de hoje e meditá-la em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 9, de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dEle, ajoelhou-se e disse A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com Ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos, que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dEle. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dEle, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse, coragem minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dEle. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua fé te salvou, é o que diz Jesus. É a fé que motiva a nossa vida para que ela seja uma vida salva. A fé em Jesus salva o nosso coração e a nossa vida. E ter fé, meu querido, minha querida, é crer, confiar. Depender de Deus. Depender da sua promessa de salvação, da sua misericórdia sobre nós e sobre aqueles por quem rezamos. Nós nunca mais precisaremos ficar buscando paliativos nessa vida para nossas dores quando nós cremos verdadeiramente no Senhor. Nós somos perfeitos e plenos no Senhor. E nós temos aqui dois personagens nesse Evangelho que não exigiram de Jesus nenhuma atenção muito especial, não. Eles se aproximaram de Jesus, aproximaram-se do Senhor com muita fé, com muita confiança. fé, com muita confiança. E o texto de hoje nos mostra que, primeiramente, se aproximou de um Jesus um chefe religioso. Não diz aqui o nome. Um homem muito importante. Alguém experimentado na vida. Alguém também que tinha conhecimentos, talvez até de livros e diplomas. Era um homem importante. Um homem conhecido também por muitas pessoas. Mas ele inclina-se profundamente diante do Senhor. Com muita humildade. Reconhecendo sua pequenez e limitação diante de Jesus a salvação. Mostra para as pessoas que estão em volta de Jesus, e haviam muitos em volta do Senhor, que ele estava desesperado com a possível morte da sua filha. E até disse, ela morreu. Meu irmão, minha irmã, em qualquer posição que nós estejamos em nossa vida, se somos chefes ou funcionários, em qualquer situação, nós devemos é ter consciência de que a nossa vida depende de Deus. De que as pessoas que nós amamos, nós queremos bem, as pessoas da nossa família, inclusive, todos dependemos do Senhor. E Jesus é aquele que vem salvar. Jesus é aquele que entra na nossa casa, entra na nossa vida. Mesmo quando aos nossos olhos, mesmo quando ao nosso modo de entender, dentro dos nossos limites, pareça não haver mais esperança. Ou seja, ele pensava que a menina já tinha morrido. Sim. E foi isso que ele disse ao Senhor. Ela morreu, mas o Senhor pode fazê-la viver. O Senhor vem dizer, não se desespere. O Senhor diz pra mim e pra você, nunca se desespere. Aquele homem disse, minha filha acaba de morrer. Mas vem, Senhor. Impõe sua mão sobre ela e eu sei que ela viverá. Ele confiava. confiava no poder do Senhor. Nossos infortúnios, nossas dificuldades, nossos desesperos, são todos deixados de lado quando nós confiamos no Senhor. Por isso nós devemos pedir, Senhor, vem. Toca minha vida. Muda minha vida. Entra na minha casa. Coloca a mão sobre a minha família, Senhor. Coloca a mão sobre este, aquele. Reze, sim, pelos entes queridos seus. Reze pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama. Jesus, ele concedeu uma vida nova à filha daquele homem. Daquele homem importante. E ele quer também assumir um lugar muito especial para dar vida nova a nós, a nossa casa. Ressuscitar também, fazer que essas pessoas se levantem da morte. Tem também a passagem dessa mulher que sofria de uma hemorragia doze anos. Jesus sentiu quando ela tocou a barra do seu manto. Quando ela foi curada naquele momento, Jesus olha para trás. Ele percebe que essa mulher o tocou de uma maneira especial. Irmão, minha irmã, quando nós chamamos para Jesus para entrar na nossa casa, entrar na nossa intimidade, na nossa vida. Quando nós colocamos Jesus no nosso caminho, no caminho dos nossos amigos, parentes. Nós devemos sempre pedir ao Senhor que toque os corações, as vidas daquelas pessoas que nós queremos bem. E existem muitas pessoas dos nossos relacionamentos que estão muito desejosos de que Jesus passem nas suas... Jesus passe mesmo nas suas vidas. Que gostariam muito de ter essa oportunidade de que o Senhor entre nas casas dessas pessoas, cure suas feridas e dores. são pessoas que muitas vezes têm buscado cura, têm buscado sentido para viver, têm buscado ressurreição até mesmo, mas de uma maneira errada. E são muitas pessoas também, meu irmão e minha irmã, que estão por aí com muitos males, desenganadas até por médicos, mas também que não perderam fé nem esperança no Senhor. e por isso é que Jesus sempre vai confirmar nesses corações a vontade de Deus. A sua fé, a sua fé te salva, a sua fé te cura e não tem nenhum diagnóstico que possa superar isso. Diante do que nós ouvimos e meditamos nessa palavra do Senhor hoje, nós não precisamos ficar procurando pretextos, nem grandes ações mirabolantes para nós conseguimos curas para as nossas enfermidades. Nós devemos é pedir ao Senhor sempre que a nossa fé nos mova, que a nossa fé realmente se avive, para que nós procuremos o Senhor na certeza de que só Ele é o médico dos homens, também o médico das almas, e que Ele é o motivo da nossa vida para que ela seja uma vida nova. Pedir a Ele que nós sejamos curados, transformados, convertidos, manifestar a Ele nosso desejo de que Ele nos toque, aproximar-nos de Jesus e levar essas pessoas que nós amamos a também se aproximarem do Senhor. Confie que você pode tocar o Senhor, coloque sua esperança no Senhor, convide Jesus, meu irmão, minha irmã, nas suas preces, a entrar na sua casa, tocar inclusive a vida daqueles que parecem mortos, distantes de Deus. Confie que o Senhor é o Deus dos impossíveis e tenha fé, confiança de que mesmo no impossível o Senhor pode fazer acontecer. peça a graça da cura se você tem uma doença, peça libertações para a sua vida para que você viva de forma a agradar a Deus, com atitudes. Procure, claro, o médico, faça os seus tratamentos, mas se confie ao Senhor de uma maneira total e perfeita para que assim não haja dúvidas no seu coração, confiança, aquele homem. E esse evangelho de Mateus ele é um pouco diferente de outros porque ele é sinótico, ou seja, é semelhante a também Marcos e Lucas. E essa mulher, por exemplo, esse homem chamava Jairo noutro evangelho. e ele faz esse pedido ao Senhor, pede a sua misericórdia, ele se ajoelha também noutros evangelhos diante do Senhor e ele se confia. E o Senhor vai na sua casa porque ele pediu. Lembre-se disso, ele foi à casa dele porque ele pediu ao Senhor venha à minha casa, por favor. Aquele homem poderia ter o orgulho de dizer olha, eu sou o cara, eu tenho condições, eu sou o chefe, né? Mas não, humildemente se inclinou como sinal de pequenez e pediu Senhor, eu sei que o Senhor pode, venha, cura. minha filha morreu, mas o Senhor, se o Senhor tocá-la, ela viverá. Jesus diz, ela está só dormindo e vai até lá sem alarde, tanto que ele pediu aquela multidão para sair todos, saiam todos daqui. O povo estava fazendo uma confusão geral, aquele homem era importante, a filha dele morreu, e aí, né? Jesus, ela está só dormindo. tinha uma multidão na porta da casa de Jairo, daquele homem. Jesus, saiam todos daqui. E ele vai e entra e diz, menina, levante-se. E a menina se levantou, talvez ressuscitou de fato, talvez acordou de alguma estagnação física, mas Jesus colocou-a de pé. Meu irmão e minha irmã, dessa passagem é muito bonita. E essa dessa mulher também, imagine o desespero dessa mulher. Imagine a angústia no coração dessa mulher que tinha uma hemorragia, sim, ela tinha uma hemorragia, que seria como que uma menstruação continuada, que fazia com que ela, e aqui não está dizendo isso, porque aqui é bem resumidinho, praticamente são três versículos, é do 20 ao 22 do capítulo 9. Mas se você for lá em Lucas, se você for lá em Marcos, você vai entender esse evangelho, essa parte do evangelho de uma maneira ainda mais detalhada. essa mulher sofria, tinha gastado tudo, e nada melhorava na sua vida, ela continuava com essa sangria desatada, com essa hemorragia continuada, e ela estava cada vez mais fraca. Imagine uma mulher numa situação dessa, meu querido, minha querida, 12 anos da sua vida. e o pior ainda, que para o judeu, para o israelita, a menstruação, ela trazia impureza à mulher. Ninguém podia tocar nessa mulher, essa mulher não podia tocar em ninguém. E de acordo com o livro do Levídico, lá no Antigo Testamento, que era uma compreensão ainda sem a salvação, essa mulher estava impura no momento em que começasse a menstruação e depois do final mais tantos dias, uma semana. Era uma mulher que estava à parte da sociedade, marginalizada por 12 anos, sozinha, sem ninguém, quem tocasse nessa mulher estava impuro também. O lugar que ela se assentasse ou qualquer objeto que ela tocasse era impuro também. imagina a dor, a solidão, a angústia, o ter gastado tudo na sua vida, tudo o que tinha, tudo o que podia, uma mulher sozinha e assim mesmo não ter conseguido melhorar nada e de repente ela escuta Jesus está passando e uma grande multidão. Se eu tocar, pensa ela, se eu tocar na ponta, se eu conseguir chegar até ele e conseguir tocar na aba da sua túnica, eu sei. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que é fé e confiança no Senhor? O que é confiança? Se eu conseguir tocar na ponta da sua túnica, eu não espero mais nada. Eu sei, eu sei que eu serei curada. e aquela mulher foi enfrentando aquela multidão e tocou realmente como dissera na aba da túnica, na ponta da túnica do Senhor. E aí, nessa outra passagem, Jesus fala para, alguém me tocou. E aí, os seus discípulos falam, Senhor, mas todo mundo está tocando o Senhor. tem uma multidão em volta aqui e todo mundo toca o Senhor. Olha só, todo mundo tocava e não ficava curado. Mas aquela mulher tocou a ponta da sua túnica e foi curada. Alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. E, de repente, se abre o ambiente e ele se vê diante da mulher já curada. e diz da mesma coisa que diz aqui, sua fé te salvou. E ela contou sua história e a ele ele diz, coragem, minha filha, sua fé. Você ficou curada porque acreditou, porque teve confiança. Meu irmão e minha irmã, crer no Senhor, não se desesperar porque está passando por uma tribulação, uma doença. Pediram ao Senhor o melhor para a sua vida. Tantos sofrimentos que tantas pessoas passam e precisam de força. Nós não podemos exigir de Deus cura, mas só podemos confiar que o Senhor realizará a sua vontade. Isso é fé. E uma confiança plena, total, que pode mover montanhas, que pode mover a sua vida e transformá-la totalmente. Senhor, dai-me essa fé, concedei-me essa fé, diga isso. Senhor, eu creio, eu creio, eu sei que você crê, eu creio, mas aumentai a minha fé para que eu veja obras, para que eu sinta a vossa obra cada vez mais. na minha vida. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com muita fé, vamos pedir a bênção para nossa água, que ela seja um instrumento da graça de Deus em nossas vidas. Apresente-a, se você não a tem, faça sua prece reforçando a nossa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Deus, sois bendito, sois o Deus dos milagres, das graças infinitas quando confiamos em vós. Vós que sois a fonte, a origem de toda a vida, nós vos suplicamos humildemente inclinados diante da vossa majestade. Abençoai esta água que vamos utilizar confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimiga. Concedei, ó Deus, que por esta água em vossa misericórdia jorrem sempre para nós a força da salvação para que nos aproximemos de vós com um coração sempre mais puro, evitando em nossas vidas o perigo do corpo e da alma. Que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, ou mesmo, Senhor, os ambientes onde esta água tocar recebam graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos nossa água agora abençoada. façamos a nossa prece. Amém. 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 E ainda rezamos Amém Bendito seja Deus Sempre em nossos corações Vamos pedir a bênção final O Senhor esteja com você Ele está no meio de nós Por intercessão Da sempre virgem e bem-aventurada Maria Santíssima Mãe de Jesus Mãe nossa Mãe do belo amor Desça sobre você Sua família Todos aqueles por quem você reza Intercede também Alegria, paz, saúde A proteção que vem dos céus E a bênção de Deus Misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado Seja o Senhor Obrigado Por estar comigo Nessa bênção da noite de hoje Compartilhe Essa oração Com outras pessoas Eu peço a você E peço também Que curta esse vídeo Deixe os seus comentários Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se em nosso canal E convide outras pessoas Para se inscreverem É muito bom Muito importante Curtindo o vídeo Você nos ajuda A levar o canal Ainda mais adiante Para outros Que ainda não conhecem Meu irmão Minha irmã Daqui a pouquinho Nosso Santo Terço Mariano Às 20 horas Desejo luz e paz No seu coração Na sua vida Na sua família Uma vida sempre Renovada No amor Do Divino Pai Eterno Fique em paz E que o Senhor Sempre mais Te acompanhe Graças a Deus Muito obrigado E que o Senhor